Olá, meninas! Hoje eu trago pra vocês um colar, um colar longuinho, tá? Eu achei muito bonitinho, uma graça. Tá? Ele é simples, mas ele é bem elegante, assim, eu acho que vale a pena fazer, tá? E os materiais do vídeo de hoje serão, é, miçangas, um fecho lagosta, argolas, tips pra prender o nalho, então, talvez eu use uma agulha, vou usar também essas continhas aqui, ó, dourada e preta, ok? Não precisa ter uma sequência, desde que tenha tamanhos diferentes, já resolve o problema, tá? Vou usar uma tesoura e esse fio de nalho aqui, número 40. Eu cortei um metro, tá? Eu prefiro que sobre, né, do que depois, no finalzinho, dar problema de faltar. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar assim. Primeiro eu coloco uma miçanga e essa conta aqui maior, tá? Assim, venho até o meio, junto a outra ponta e ela vai ficar aqui no meio do fio, tá? pego outro fio vou deixar a miçanguinha aqui e vou voltar com o fio por dentro dessa conta dourada e ficou assim, ó é muito, muito fácil de fazer, tá? agora eu coloco essa maior também, essa preta depois uma dourada você pode usar outras continhas, você pode fazer com pérolas essa outra aqui preta mais uma dourada e mais essa pretinha aqui menor ficou assim aqui eu coloco eu coloco uma continha só nesses dois fios assim a partir daqui, olha, eu já vou dividir os dois fios, tá? em cada um eu vou colocando as miçangas olha só, eu coloquei uma parte aqui desse desse lado coloco aqui do outro lado dessa forma aqui, ó tá vendo? e agora eu vou preencher esse fio com as miçangas e esse outro lado também olha só, já coloquei aqui a quantidade de miçangas que eu achei necessário, tá? o fio eu coloquei um metro, né? olha só, sobrou esse pedaço aqui deixa eu ver quanto sobrou 20 centímetros, tá? então você pode diminuir aí, tá certo? ou também você pode fazer mais longo que esse aqui você vai fazendo e coloca no pescoço e vai vendo se tá bom o tamanho, tá? mas ele tem que ficar assim longuinho, tá? não pode ficar muito curto ok? agora vamos fazer aqui o acabamento ah, tá, eu vou usar também um isqueiro e um alicate, tá? que eu esqueci de falar no início minha cabecinha olha só, esse tipe aqui é diferente daquele outro que eu fiz um vídeo e mostrei esse ele é só assim tá vendo? a gente vai colocar o nylon aqui no meio é bem pequenininho esse olha só eu coloco o fio aqui dentro dessa argolinha olha só, aqui o fio ele se encaixa, ó, perfeitamente coloco aqui olha só venho com o alicate e prendo segurou o fio do nalho, tá? a gente aperta bem agora cortamos aqui, ó e vem com o o isqueiro queima aqui um pouco ok? então é desse jeito a gente vai fazer aqui também do outro lado aqui a gente faz do mesmo jeito coloco outro fio aqui dentro da argolinha coloca o nalho aqui dentro, ó e vem com o alicate e aperta agora eu corto aqui o fio e dou uma queimadinha aqui pra que o pra que forme uma bolinha no fio do nalho, né? e fique mais difícil de sair, tá? agora aquela partezinha mais simples, tá? vamos colocar a argola em cada bolinha dessa aqui, ó colocamos aqui a argola agora eu fecho o lagosto e fechamos, tá? do outro lado também eu coloquei a argola e ficou assim, ok? olha só, aqui já tá finalizado é claro que se for bem longo, né? se você fizer essa partezinha aqui bem longa e for suficiente pra entrar passar pela cabeça e não precisar abrir você não precisa fazer isso aqui né? não é necessário esse aqui eu fiz porque ele ele fica um pouquinho apertado pra passar pela cabeça, tá? mas depende da cabeça de cada um também, né? do tamanho, enfim tá? ele ficou assim, ó aqui também no lugar de miçangas você pode usar também cristal, né? que fica uma uma bijoutoria mais fina mas olha só que graça fica lindo fica lindo esse colar esse aqui eu fiz esse outro aqui também, ó na pérola olha só isso como ficou lindo também não é lindo? ah, tá, olha só esse aqui eu coloquei mais umas pérolas aqui, tá? você percebe você percebe que ele ficou um pouco mais longo eu gosto mais assim, tá? ó certo? esse outro aqui eu já fiz eu já não coloquei essas continhas aqui, ó tá vendo? eu só coloquei essas e aqui eu já abri, tá? mas aí fica o gosto de cada um, né? mas eu achei mais legal assim, ó com essa parte aqui e aí, meninas é isso aí, então ó aí fiz de duas cores, ó o fiozinho olha só como são lindos como brilham então é isso, meninas eu espero que vocês tenham gostado, tá? deixa o joinha aí que ajuda bastante o canal e até o próximo vídeo, tá? tchau, tchau tchau